A pessoa que eu vou chamar agora para receber essa estatueta, ela não concorre porque não há concorrentes. Essa pessoa que eu vou chamar não tem categorias porque está em todas as categorias. Nós, com o maior respeito, com o maior orgulho, a TV século XXI, no primeiro prêmio nacional da música católica, tenho o maior orgulho, a maior reverência de entregar aquele que há 45 anos canta a fé. Padre Zezinho! Padre Zezinho! Padre Zezinho! Dizendo que é para eu cantar com vocês, mas antes disso, outra vez eu agradeço ao bom Deus, a todos aqueles que acreditaram em mim e queria dar uma mensagem, já que todos nós vivemos da música. Música é secundária, cantor é secundário, a gente vem depois. Há profetas maiores do que nós na igreja. E se nós conservarmos essa humildade De sabermos que há profetas que fizeram muito mais do que nós Quem fundou hospitais, creches, asilos, orfanatos Tantos que deixaram na igreja sua marca e nós auxiliares deles Aí quem sabe nossa música será cada dia mais bonita Eu sempre me considerei um profetinha secundário Eu faço menos do que quem, por exemplo, cria um hospital Mas eu quero que a minha canção ajude a consolar os doentes E a incentivar outros fundadores de hospital Ou de mídia como esta, das Paulinas e dos senhores Aqui, porque então a minha canção vem em segundo lugar Mas vem ajudando Eu sempre fui um auxiliar, eu quero continuar sendo Quero ser um profeta secundário Mas que secundário importante que é a música Porque ela é o chantilly do bolo da vida O bolo é bom sem chantilly, mas com chantilly fica mais gostoso Muito obrigado a vocês que acreditam no nosso trabalho E obrigado a todos os músicos e compositores que sabem Que nós temos profetas maiores do que nós E ficamos felizes de acompanhá-los com a nossa canção É verdade ou não é?